Todo mundo já tirou nota baixa em algum momento da vida, eu acho. Talvez você ainda não, porque você já tá naquela fase da escola, onde a coisa mais difícil que você tem pra fazer são aquelas contas gigantes demais e subtração. Mas não se preocupe, meu pequeno colegial. O ensino médio está chegando, e está chegando com um taco de arame farpado, enferrujado. Era 8 da manhã, de uma terça, em junho, de um ano bissexto. Chovia muito? Mentira, não tava chovendo não, mas vamos vingir que tava, porque assim fica mais dramático. Era aula de história, e a professora tava distribuindo pra gente saber quão nota a gente tirou. A professora se chamava Silvana, e ela era muito de boa. Professora, se você estiver assistindo esse vídeo, me desculpa pelo que eu tô prestes a fazer. Todos os meus colegas estavam recebendo notas 8, 9, e alguns estavam até tirando 10. E eu não tava nem um pouco preocupado, porque afinal a história é muito fácil. Você já está morto. O que? 2! Eu tirei 2! Numa prova de história! Às 8 da manhã! Numa terça! Em junho! Do ano bissexto! Eu me senti um fracasso, um lixo, um musgo. Sabe aquele musgo que cresce na calçada e você pisa descalço porque ele tá molhado, porque choveu ontem e você faz uma cara de nojo e limpa no pé do capacho? Esse era eu, musgo raspado no capacho. Eu nunca tinha tirado um 2 na minha vida. Um 5, um 6, até rolava. Mas eu era um bom aluno. Eu sentava na frente, eu era amigo dos professores. Eu copiava o dever dos alunos negros. Eu fiquei tão bravo comigo mesmo, que eu rasguei a prova e enfiei ela na mochila. E fiquei de cabeça baixa, me sentindo inútil. Eu me sentia tão inútil quanto uma panela sem cabo, como um avião sem asa, como um peixe na terra. Tão inútil como um atendente da viva na véspera do Natal. Quem tirou nota vermelha tem que levar para os pais assinarem, ou vão ficar com zero na nota final. Eu olhei para a prova na mochila e fiquei em pânico. Eu peguei os dois pedaços e tentei juntar de novo. Sabe quando você quebra alguma coisa e você tenta juntar como se fosse magicamente colar de volta? Não posso levar esse resto de burrice para minha mãe. Se eu levo uma nota baixa dessa para ela e ainda rasgada, ela vai bater tanto em mim que eu vou ter que aprender a comer com a orelha. Não. Eu ia resolver isso da minha maneira. Eu ia pegar o meu chapéu de mago do Photoshop e colocar todo o meu conhecimento em prática. Eu levei a prova na mochila como se fosse uma bomba nuclear, evitando tudo e qualquer pessoa. Ei, Thomas, vamos lá em casa jogar o... Não, não, eu tenho que fazer o negócio, porque eu tenho que fazer o negócio e... Falou, 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 é, falou! Na volta para casa, eu passei na gráfica, eu escaneei a prova e levei o arquivo para o meu computador. E comecei o que eu acreditava na época ser a falsificação do século. Eu peguei um documento com a assinatura da minha mãe, tirei uma foto, recortei, colei em cima, uni as duas partes e apaguei o rasgo no meio da prova. E eu passei uns 30 minutos tentando diferentes efeitos para apagar qualquer traço de falsificação. Eu fiz tratamento de cor, tratamento de luz, tratamento de não sei o que e o escambal. Copiar, recortar, colar, copiar, recortar. Pego uma batata e como. Na real, eu não fiz nada que qualquer um assistindo 30 minutos de tutorial no YouTube não conseguisse fazer. Mas no alto dos meus 14 anos de idade, eu achei que eu era o maior prodígio do Photoshop do mundo. Eu levei a prova para a minha professora e para a minha surpresa... Tá bom, vai sentar. Ela não falou nada! Ela pegou a prova e continuou dando aula! Vitória! Eu fiz algo errado e não levei poluição alguma! Uhul! A professora ligou para os meus pais mais tarde para confirmar se eles tinham assinado e eu levei um esporro da minha mãe contigo em casa. Ai, enfia na boca, tá quentinho! Sim, eu não tô entendendo! Por favor, princesa, é só meter na boca! Ah, tá bem! Oh, é muito bom que nossos filhos estejam brincando bem! Sim, sim, eles são muito adoráveis juntos! E oh, meu Deus! Meu bebê! Que é o que você fez? Meu Deus! Ah, o fogo! Fogo que nos aquece de manhã! Fogo que nos alimenta! Fogo que nos une como pessoas! Fogo que queima nossos inimigos na mais ardente agonia do fundo dos sete infernos! Nos anos 90, não tinha internet, então eu passava a maior parte do meu tempo livre escondido atrás de casa, queimando coisas. Quem nunca botou fogo atrás de um avião de papel e tacou achando que ele ia voar mais rápido porque agora ele soltava fogo atrás dele? Que nem um jato! Eu era pobre e tinha que me virar! Eu fazia muita cagada quando era criança e brincar com fogo com certeza foi a pior delas! E eu fiz muitas vezes! 5 de novembro de 2004! Eu e meu irmão estávamos no fundo de casa, se maravilhando com a magia mesmérica da combustão de um pedaço de papel, quando de repente eu tenho uma brilhantíssima ideia! Ei! Vamos jogar esse pedaço de papel nesse grande campo de mato seco atrás da nossa casa! E meu irmão, nos seus maduros oito anos, disse... Não, cara, não faz isso! É, tem razão! O fogo sairia do controle, ficaria gigante, poderia queimar a nossa casa, que por sinal é de madeira, e queimar a casa dos vizinhos próximos! Vamos ser responsáveis e ter noção das consequências de nossos atos! Não! Oh! Eu não sei porque eu fiz aquilo, é claro que ia dar ruim! Mas o terror só durou meio minuto, porque no momento que o fogo ficou grande, um guarda apareceu, pegou um cabo de vassoura, e junto com meu pai, ele apagou o fogo! E aí depois ele apagou a gente! Poucos anos se passaram, e eu abandonei meus interesses por fogo, mas o fogo não me abandonou! Frango frito é minha comida favorita, só que às vezes eu esqueço o óleo ligado no fogão! Ele aquece demais e pega fogo! Quando isso aconteceu, só tinha eu e meu irmão em casa, e a gente estava na sala! Então quando eu senti o cheiro de fumaça, o fogo já estava no teto! Meu irmão correu pra pegar o extintor de incêndio, enquanto isso eu fiquei correndo em círculos! A coifa que ficava em cima do fogão derreteu e caiu em cima do estrogonofe de filé mignon da minha mãe, que se você não sabe, é bem caro! Mas longe não tão caro quanto o teto de PVC que derreteu também! Meretíssimo! Este jovem é acusado de incendiar seu estabelecimento residencial! Culpado! Arruinar o estrogonofe de carne! Culpado! Derreter a coifa! Culpado! E destruir o teto da cozinha! Culpado um milhão de vezes! Eu só queria frango frito! Então não dá pra falar de todas as cagadas com fogo que eu fiz em um único vídeo! Eu fiz muitas na vida e provavelmente vou continuar fazendo, porque de vez em quando, até hoje, nos meus 24 anos, eu abro a gaveta e acendo um fósforo! Só pra ficar vendo mesmo! Eu não entendi esse final! Quer dizer, não entendi foi nada!